Muita gente fala para mim o seguinte, Conrado, eu não sei vender sem desconto, eu só vendo com desconto. Parece que desconto é uma coisa proibida, mas não é, desconto é uma ferramenta excelente para negócios. O problema é que a maior parte das empresas usa desconto da maneira errada. Vamos entender por quê. A pior hora, a pior hora para você usar desconto é quando você precisa de dinheiro. A maior parte das empresas faz o quê? Estamos precisando de dinheiro. Vamos vender mais barato para as pessoas comprarem mais. O problema é que você vai ter que vender para muita gente uma vez que a tua margem diminuiu. Então você vai ter que ganhar dinheiro no volume. Só que para você vender para muita gente, você tem que atingir essa quantidade muito maior de pessoas. E para você atingir essa quantidade muito maior de pessoas, existe um custo, que é o custo da escala. Você vai ter que anunciar mais, você vai ter que... Então, essa hora é uma hora péssima para você dar desconto. Porque muitas vezes o dinheiro que você ganharia no volume, você vai gastar tentando atingir uma quantidade maior de pessoas para comprar mais barato. E daí, você acaba não ganhando nada. E pior, você queimou a tua margem, você queimou o teu capital de giro. Quando você precisa de dinheiro, a melhor coisa é você vender por um preço maior e não menor. Mas eu vou reservar uma aula só para falar disso. Agora, qual é a hora certa então de dar desconto? Quando você quer ampliar mercado. Quando você amplia mercado para vender outros produtos para esses clientes. Então, primeira coisa, você vai escolher um produto, você vai vender esse produto mais barato, porque você vai dar desconto e você vai atrair muita gente. Essa verba que você vai investir para atingir mais gente e a margem que você vai perder no desconto que você deu do teu produto ou serviço, é verba de marketing. É verba de atração de público para conhecer você. Você, considere isso como verba de marketing, não considere isso como uma receita que você tem que ter para ter lucro. Esquece, isso é verba de marketing para atrair pessoas. Você está comprando clientes. Já falei numa aula aqui sobre comprar clientes. Você está comprando clientes, matando a tua margem e gastando mais dinheiro para atingir mais gente, comprando tráfego, anúncio, etc. Depois disso, você tem que ter, você tem que ter, senão você não vai fazer dinheiro, você tem que ter uma estrutura que é uma estrutura de upsell e segunda venda. Como assim, Conrado? É o seguinte, no teu funil de vendas, você vai, primeiro, atrair pessoas, pessoas que fazem parte do teu público. O que é o teu público? As pessoas que têm maior probabilidade de comprar de você, você vai atrair essas pessoas. Depois disso, você vai fazer uma primeira conversão, vai vender algo para elas, que geralmente é o menor ticket médio do teu mercado, da tua empresa, porque quem não te conhece, ele não confia em você o suficiente para conseguir, para comprar o teu ticket médio maior. Geralmente ele compra um ticket médio menor, então ali, aquela operação ali, ela não é lucrativa. E depois disso, você tem que ter uma estrutura de vendas, de relacionamento com esse cliente, que é o Comercial 2, que a gente fala, para vender para ele, não só upsell, que é vender mais coisas quando ele vem comprar uma barata, uma barata, parece comprar uma barata, não, não é comprar uma barata, é comprar algo barato. Quando ele vai no supermercado, por exemplo, o supermercado anuncia o arroz por 30% de desconto. Ele, para mim, está perdendo dinheiro no arroz, mas quando alguém chega no supermercado, compra o feijão, compra o chocolate, compra o biscoito, biscoito é coisa de carioca, bolacha ou biscoito. E daí, o mercado ganha dinheiro, não no arroz, ele perdeu dinheiro, mas ganha dinheiro nos outros produtos, porque ninguém vai no mercado para comprar um arroz, você acaba comprando muito mais coisas. E com isso, o supermercado ganha dinheiro. Então, você, olha o que o supermercado fez. Ele ofereceu algo barato, ele deu desconto para atrair pessoas para vender outras coisas. Só que o supermercado, ele já tem essa estrutura de upgrade, de upsell, já consolidada. Você chega lá e já está tudo lá para você comprar. Na sua empresa, digamos que você tenha uma empresa de moda feminina, ou então, talvez você tenha uma escola infantil, um pet shop, talvez você não tenha essa estrutura de segunda venda e de upsell já feita, já sabendo exatamente para cada cliente quanto que ele deixa de dinheiro na sua empresa. Então, upsell significa que você vender mais coisa, a pessoa vai comprar na sua empresa aquilo que você anunciou como sendo barato, com desconto. Só que lá você tem uma estrutura de upsell em que você vai vendendo outras coisas a partir do momento que você teve aquele chamariz que foi o produto mais barato. Tudo bem? Então, essa é a primeira estrutura que você tem que ter para fazer muito dinheiro vendendo com desconto o primeiro produto, não os outros. Só que você tem que também ter a estrutura de segunda venda. O que a gente fala de segunda venda? A pessoa comprou, vai lá, pagou, foi embora. Só que agora ele é um cliente. Ele comprou de você. E a segunda venda é quando você entra em contato de novo com esse cliente e vende de novo para ele depois dele ter ido embora da sua empresa levando a primeira compra, que foi a sua primeira venda para ele, que teve um chamariz que foi um produto barato com desconto. E daí, se você não tiver a sua estrutura de segunda venda, você vai desperdiçar o seu cliente de primeira compra para transformá-lo em cliente recorrente. Nosso funil de vendas, nosso processo, o cliente de primeira compra, ele é ouro. É um cliente que vale ouro. Por quê? Porque ele já conhece você, ele já teve a experiência de compra, ele já teve a entrega, ele viu que você entrega de verdade, o seu serviço é bom, o seu produto não quebra. Ele já sabe disso. O seu copo realmente é resistente, etc. Então, é mais fácil você vender para ele e torná-lo um cliente recorrente. Quando você faz o upsell, você ainda está na primeira compra. Quando, depois que ele vai embora, uma semana depois, um mês depois que seja, um ano depois que seja, você recupera ele para fazer uma outra venda agora e você tem que ter relacionamento com esse cliente nesse meio tempo, você está na segunda venda. E na segunda venda, o ticket médio tende a ser maior porque ele confia mais em você. O tamanho do ticket médio tem a ver com a credibilidade que esse cliente tem na sua empresa, que essa pessoa tem na sua empresa. Se ele já é cliente, a credibilidade, obviamente, é muito maior. Então, com isso, você consegue fazer muito mais dinheiro com ele a partir do momento que você atrai ele com um produto barato, que é o produto com desconto. Essa é a melhor estratégia para você dar desconto. Quando você dá desconto à la volonté, sem estratégia nenhuma, geralmente você perde dinheiro e aí é o início da queda. Mas quando você dá desconto, que é uma excelente estratégia, mas com toda a estratégia consolidada e não simplesmente o desconto para fazer dinheiro, se financiar no bolso do cliente, que é uma maneira ruim de se financiar porque você está matando a tua margem, o teu capital de giro, daqui a dois meses vai faltar dinheiro. Você, com isso, tendo uma estratégia consolidada de upsell e segunda venda, você consegue com isso fazer muito dinheiro naquela quantidade gigantesca de novos clientes que você atraiu a partir de um produto com desconto. Nunca dê desconto quando você precisa de dinheiro. Dê desconto quando você quer ampliar mercado e tendo uma estratégia de upsell e segunda venda para esse cliente que foi atraído pelo desconto. Maravilha? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. se você curtiu, curte o canal, indica para alguém, se inscreva no canal se você estiver no YouTube, segue o perfil se você estiver aqui no Instagram, faz um comentário e etc, etc, etc. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.